Dois minutos pra completarmos 12 horas de live. Geek Fails? É. Mano, e eu vi aqui na tela o menino ganhando uma USP que o confirmou de na... All in USP. Vamos tentar? Fic e pay, cupom sonho, 100 dólares, vai virar 135 e chama. Tentar ganhar uma USPizada pra ele. All in USP, quantos por cento? 2 por cento. De 10 em 10. De apagar de primeiro já, né? 2.4 por cento é por cento pra caralho. Aí, pronto. Mano, vamos fazer uma brincadeira? Vamos ver quantas USPs que o confirm a gente consegue ganhar? Já foi uma. Já foi duas. Já foi duas. 983 e a gente não teria ganhado nada na Saulo Mini. Já foi três. 992. A gente não teria ganhado nada na caixa Saulo Mini. Seguimos. Ah, agora não veio nenhuma. Saca todas as USPs pra ele. Dá pra sacar mesmo, velho. Já foi quatro. Mas só com essas quatro já deu Profit, certo? Vamos em busca da quinta. Ai, beitou. Vamos em busca da quinta USP. Não veio. Já, já deu 140 dólares. Mas nós quer mais. Nós quer mais. Nós quer mais. Mano, só seis assim, à toa. Não, seis não veio. Seis não veio. Não, seis não veio. Mas veio cinco, velho. Tá bom pra caramba. Vamos ver quantos dólares isso deu. 171 dólares. E a gente depositou 100. E é tudo da Alf Skins. Sabe o que isso significa? A gente pode jogar todas essas USPs lá para o Insane e realizar a troca. E a gente joga todas as circunfarmed aqui pro Insane. Precisa fazer um depósitozinho. Deixa eu ver se ele já depositou no Insane. Não precisa. Não, ele nunca usou o Insane Isada. Mas tá. Saulo. 100% de bônus. Vamos depositar via Pix aqui. 30 dólares. Opa. Caralho. E esse crash aqui no Insane? Lembrando, guys. Aqui no Insane você consegue usar o cupom Saulo que te dá 100% de bônus no primeiro depósito. E o cupom Saulo 30 que você ganha 30% de bônus em todos os depósitos. Eu vou dividir 9.99. Só que eu vou vender porque aqui a nossa intenção não é utilizar o bônus. Nossa intenção é simplesmente liberar o Ifidral. Mano, o bagulho é o seguinte. A gente vai jogar esses 9 dólares com duas minas. Vai clicar no meio. Pronto. 9 dólares já liberou. Agora a gente vai jogar esses 10 dólares. Aqui. Então agora a gente precisa jogar mais uma vez. Pronto. Está liberado o Ifidral dele. A gente vai vir aqui e vai depositar todas as USPs do CS GONET que ganhamos lá na caixa do CS GONET. Vamos depositar aqui no Insane por meio do ALF Skins. Só funciona se tiver o símbolo do ALF Skins atrás. Vamos depositar todas via ALF Skins. Aceitar a troca. Foi até um pouquinho a mais do que está falando aqui no CS GONET. Cada uma foi por 35. Aqui está 34. Às vezes é um pouquinho acima, outras vezes é um pouquinho abaixo. E aí a gente vai pegar todas essas skins aqui. Vamos vender, transformar para o saldo. Temos um total de 206 dólares. E vamos pegar para ele uma skin de 207 dólares. Pode ser qualquer uma dessas facas, luvas. Joga esses duzentão no Mines aí com 5 minas. Que aí? Aí você não está querendo ser good, pô? E essa Falcon Autotronic FT aqui? Pronto. A gente vem aqui e coloca o trade link dele. Aí está falando aqui. O valor do Ifdrawal... O valor da retirada está temporariamente limitado. Entra em contato com o suporte. Isso aqui é para evitar aquela paradinha da fraudezinha. Está ligado? Aquela fraudezinha padrão. Tem um jeitozinho aqui de dar aquela burladinha. Tem um jeitozinho de dar uma burladinha. Vamos ver se vai funcionar. Mas vale a pena entrar em contato com o suporte se você não quiser depositar mais um pouquinho. Só que eu costumo fazer isso aqui. Deposita mais um pouquinho. Joga no Mines ali com uma bomba. Libera na hora. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Senão ele vai ter que entrar em contato com o suporte. Mas é coisa rápida. Vamos deixar até um pouquinho mais. Porque às vezes o sistema identificou esse 1.1 mina. Não sei o que. Vamos deixar até 1.1. Pronto. Vamos ver se agora deu uma liberadinha. Safe. É só porque às vezes o sistema... Tipo, é que essa parada que a gente faz é meio feio, né? Não é pega lá do CSGONETE, joga pro Insane, deposita 10 dolinhas ali. Joga uma vezinha e isso aí. É meio que judaria. Mas é um artifício que estamos utilizando. Ó, já chegou inclusive a faquinha testada em campo. Ela vale a bagatela de 1.087 reais. E chegou também aqui a M4. StatTrek FT que vale mais 140 reais. 1.225, 250 dólares, velho. Lá no Insane o código é Saulo pra 100% e Saulo 30% pra 30%. Todos os depósitos. 100% só no primeiro. 30% em todos. Ah, vou mostrar lá no jogo pra vocês. Deixa eu só abrir as caixas grátis. Olha esse Proveble. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda. Era M9 Gamma Dobler na caixa Saulo Minim, velho. 9, 9, 9, 6, 1, 6, 3. Meu Deus. Mas essa AK aqui vai aumentar em mais uns 50 reais o profit dele. Foi bom, né? Na caixa grátis. Caixa gratuita. Safe do safe. Float 0.06. Linda. M4 Estraga Prazeres. Field Tested. Float 0.30. StatTrek. E por último, mas não menos importante. Falcon Autotronica. Float 0.37. Field Tested. Muito linda. Muito bela. Perfeito. CSGO.net. Cupom SONHO. Forramos na conta de mais um inscrito. Chama no Profit Papito.